Aqui eu põe no violão ali, ó. Tá filmando, criatura! Aê! Meu Deus! Quer ver? Vamos, vamos! Eu não sei cortar essa parte! É! Aprende, aprende! Alô, boa tarde! Com vocês, aqui quem fala é a cantora Andressa Fernandes! Apresento! Cassio Despegadista! Cantando a busca da sua autoria! Emoções! Gostaria que você desceu meu pensamento, pra saber o quanto eu gosto, o quanto é ruim você! Cantarão! A saudade quando bate, dói por dentro, sentimento muito triste, e você deixou! Oh! Oh! Imagina ver você sorrindo, me traz felicidade, porque eu sei que na verdade, você nasceu pra mim! Pra mim! Coração! 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 Opa! Eu choro tanto, quando me lembro do dia em que partiu Sinto uma saudade imensa, e você um dia me fez tanto feliz Vem me abrir você sorrindo, ouvindo a felicidade Porque eu sei que na verdade, você nasceu pra mim Sinto o calor no corpo quando estou contigo Coração tá de mais forte, é tão forte a emoção Então vem, vem ficar comigo um pouquinho Só um pouquinho não dá mais Não aguento mais viver sozinho Coração Batendo apertado aqui dentro, sem saber, sem saber Vem saber, sem saber, sem saber Olha, eu choro tanto, quando me lembro do dia em que partiu Sinto uma saudade imensa, e você que um dia me fez tanto feliz Vem me na ver você Vem me na ver na verdade, você nasceu pra mim E estamos ao vivo Sinto o calor no povo quando estou contigo Coração para ti mais forte É tão pura emoção Então vem Esse arido é um pouco de emoção Porque não dá mais Não aguento mais viver sozinho Coração Fazendo um apretado aqui dentro Sem saber, sem saber Que você não está aqui por perto Que você não está aqui por perto Que você não está aqui por perto Lá, 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 lá Lá, 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 lá E,ê,ê,ê,ê,ê Corta a produção Corta! Eu tô falando Por que 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 é? Você não falou Foi melhor que você ter cortado É assim, ficou 18 anos agora É sete处 Ah, eu...